Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo porque eu sei que as pessoas não se preocupam muito com o que está acontecendo e como diz a Ellen Mirren no filme Beleza Oculta, ninguém assiste a mais nada que tenha mais de 8 segundos. De qualquer forma, está aqui para quem quiser assistir, para quem quiser pensar um pouquinho no que eu estou falando. A gente está percebendo que nas duas últimas semanas, dá para dizer, a gente está vivendo um período bem complicado no Brasil. Existem pessoas, eu inclusive, que chegam a comparar isso com a Inquisição, com a ditadura, onde a arte era censurada, onde artistas eram exilados no Brasil ou até mesmo com o nazismo, onde Pablo Picasso era considerado subversivo, livros eram proibidos e por aí vai. Eu acho que a coisa começou a ferver mesmo quando uma exposição de arte no Rio Grande do Sul foi censurada, foi proibida, foi cancelada, use a palavra que você quiser, justamente por um movimento que se diz pelo Brasil Livre. E depois disso, as coisas começaram a acontecer mais, tivemos aí uma peça que foi proibida, um quadro que foi proibido. Esse final de semana, a primeira parada LGBT que ia acontecer na Ilha do Mel, aqui no Paraná, foi proibida pela justiça por motivos bastante duvidosos com relação à fiscalização e a última notícia bomba que a gente teve nesse sentido foi que um juiz do Distrito Federal resolveu alegar que sim, a homossexualidade pode voltar a ser tratada como doença. Isso era proibido desde os anos 90 no Brasil. Daí a gente para e pensa. Muita gente acha que não tem nada a ver com isso, que isso não lhes diz respeito. Muita gente pensa que o Brasil é um país que tá... em que é super ok você ser gay, você ser lésbica porque tem a Pabllo Vittar cantando no Rock in Rio e aparecendo na TV ou porque tem trans na novela. Mas será que é isso mesmo? Será que um gay pode andar na rua de mãos dadas com o namorado sem sentir medo? Sem se sentir aquado? Será que uma trans, um travesti, conseguem procurar emprego sem sofrer nenhum tipo de preconceito? Será que a gente realmente não precisa mais protestar pra exigir nada? O Brasil continua sendo o país que mais mata travestis no mundo inteiro. Então, será que todos os direitos estão assegurados mesmo? O que mais me preocupa, na verdade, é essa sensação de que muita gente, gays inclusive, pensam que não tem nada a ver com isso. Que a censura da exposição, da peça, da parada, não lhes diz respeito. Alguns gays pensam assim porque acham que são foras do meio e que, portanto, isso não vai afetá-los em momento algum. E outras pessoas heterossexuais acham que isso não tem nada a ver com eles justamente porque não são viados, não são lésbicas, não são travestis. Será que essa gente é egoísta a ponto de não parar pra pensar que na família pode ter alguém que seja, pode ter algum amigo, algum colega de trabalho ou que Deus o livre, o filho deles, pode vir a ser, vir a se assumir um dia? Será que esse povo realmente não pensa nisso? E se eles forem egoístas a esse ponto e realmente não pensarem, será que eles acham que estão livres de qualquer tipo de preconceito? O preconceito é uma coisa tão estúpida, tão burra, que ele se alastra muito fácil. Então, pra você sair de um ato de preconceito contra a comunidade LGBT, pra um ato de preconceito contra gays, contra as mulheres, contra os deficientes, é muito fácil, é muito simples você colocar todo mundo num grupo e aquele grupo passar a sofrer os preconceitos com relação a uma minoria. Será mesmo que no Brasil a gente não precisa lutar mais pelos nossos direitos, em que tá tudo bem? Será? Será que as pessoas acham que porque elas não são, elas não têm nada a ver com isso? O tema da parada LGBT em Curitiba esse ano é justamente esse. O que eu tenho a ver com isso? Será que não chegou a hora da gente sentar e pôr a mão na consciência, seja gay, seja hétero, e pensar, será que mesmo que nada disso tem a ver comigo? Será que nada disso me afeta? Será que não tá afetando alguém que eu gosto, alguém próximo de mim? E se tá afetando, o que que eu tô fazendo a respeito? O que que eu tô fazendo pra mudar isso? Não basta a gente ficar sentado em casa e reclamar no Facebook, pichar fora Temer no muro ou gritar fora Temer num show na rua. Isso não vai mudar em nada. A gente precisa tomar atitude. Será que é preciso outro Stonewall acontecer? A polícia massacrar aí uma boa quantidade de gays e lésbicas pra que as pessoas realmente passem a tomar algum tipo de atitude? Eu espero que isso não seja necessário. Que a gente consiga pensar e agir antes de uma coisa dessa acontecer. Ou será que isso é necessário? Eu só espero que chegue uma hora e que não seja tarde demais onde as pessoas percebam que essa luta também é delas. Mesmo elas não sendo gays ou lésbicas ou travestis. Essa luta diz respeito a todo mundo.